Mano, você se limitar é tipo pirifar, tenta começar, você pode descobrir que você é melhor na tarde. Mano, você sabe que eu vou rimando e eu sigo o clima, só não faz igual a Merak e ganha de mil, você não vai rimar. É isso, ela usa sua rima, então pode ir pá. Eu infelizmente não consigo começar, mas é assim sem caô. Eu vim na leste da brincadeira, só que sou da poesia e acabei rimando. Mas é isso, parça, é que a gente não catou, a gente tem que botar a cara tapa para dar uma vida melhor para a coroa. E se você não botar a cara tapa, alguém com ideias parecidas com a sua pai quem vai pôr, por isso que você tem que se impor. E infelizmente eu não posso ficar lá de coroa, a minha não é abandonou, mas suave, eu estou na boa. É assim sem caô, eu estou rimando com você, eu estou já no privilégio. Que caô. Só que você sabe, mano, que eu nem vou te atacar tanto porque você é meu amigo. A sua mãe te abandonou, pode ir pá, que a rua abre os braços e vai virar o seu abrigo. Só que mano, rimando agora, mano, é só isso. Parabéns por ter tentado, porque para você saber se você consegue, se você quer arriscar e você arriscou, você vai... E sim, a rua abre os braços, pode ir pá, mas graças a Deus eu tive amigos para me abraçar e assim sem caô, o hip hop me abraçou e hoje eu estou aqui fazendo tudo com amor. Só que tem que diferenciar, que quando você está na merda, tem amigo que nem pergunta se você precisa de qualquer parada. Aí você tem que ganhar amigo para rolê e quem quer amigo para qualquer vida, aliás. Só que você sabe, mano, não se ilude com falsas amizades, porque quando você não está precisando, todo mundo fala que vai te dar, não vai te ajudar, que vai estar aqui. E quando você acredita, você vê isso assim. Conversa mais tarde, conversa mais tarde. E assim sem caô, pode ir pá, eu te entendo, você falou tudo certo. Eu tenho que concordar, amigo é tipo uma coisa rara, infelizmente hoje a gente não tem e se você tem dinheiro, tem vários que colam na batalha. Ah é família, barulho para essa batalha? Vocês ouviram a triva, sejam justos, por quem começou, barulho para a Ravena? Barulho para a Doçãs? Barulho para a Doçãs, família?